Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula eu vou dar uma pausada um pouco na instalação das ferramentas para a gente poder criar o nosso projeto no Eclipse, que foi a ferramenta que foi instalada na videoaula anterior. Se vocês seguiram os cursos anteriores, vocês devem lembrar que eu criava o projeto web usando um negócio chamado projeto web dinâmico. Só que o projeto web dinâmico, ele para configurar os frameworks depois, ele era muito manual. Aí várias pessoas têm me pedido, mandando nos comentários aí, se eu não poderia mostrar como criar um projeto utilizando o Maven. Então o que eu vou estar fazendo, eu vou criar o nosso projeto usando o Maven. Tá, o que é o Maven em resumo? O site do Maven é esse aqui, maven.apache.org. O Maven, ele é uma ferramenta para gerenciamento de projetos. Dentro, ele tem diversas funcionalidades, várias mesmo. A principal delas, que a maioria dos programadores utilizam, é para gerenciar as dependências do projeto. O que que seriam essas dependências? Bem, antigamente quando você precisava, por exemplo, de um framework, o que que você tinha que fazer? Você entrava no site do framework, baixava um arquivo compactado, descompactava o arquivo, pegava os arquivos e copiava para o seu projeto. Caso vocês queiram ver esse procedimento, é só assistir os cursos anteriores que eu faço isso. Com o Maven já é um pouco melhor. Como que é? Quando eu tiver uma dependência no projeto, por exemplo, precisar de um framework, eu vou falar para ele que eu preciso. O que que ele vai fazer? Ele vai conectar, primeiramente, na verdade, ele vai olhar se eu já tenho na minha máquina. Se eu já estiver na minha máquina, o que que ele vai fazer? Ok, sucesso! Se eu não estiver na minha máquina, ele vai conectar ao site do Maven e vai baixar para mim. Ou seja, a primeira vez ele vai sempre baixar, a segunda, terceira, quarta vez, como ele já vai encontrar o framework instalado na sua máquina, ele não vai precisar do acesso à internet. Então, a gente vai utilizar o Maven para isso, para a gente gerenciar as dependências do nosso projeto. Antigamente, o Maven vinha separado do Eclipse. Você tinha que, primeiro, baixar o Eclipse e instalar ele. Depois, você baixava o Maven, instalava e configurava, integrava os dois para trabalhar. Já algumas versões atuais, o Maven já tem vindo embarcado dentro das IDS. Então, por exemplo, o Maven já vem junto com o NetBeans, o Eclipse e outros já estão trazendo o Maven dentro deles. Então, você não precisa esquentar a cabeça. Se você já instalou o Eclipse conforme a videoaula passada, você já tem o Maven dentro do Eclipse. Bem, vamos criar um projeto, então, para vocês verem como funciona. Então, vocês vão abrir o Eclipse. O Eclipse, no caso, para criar um projeto Maven, ele tem um gerenciador de passo a passo. Então, a gente vai usar ele. Então, eu vou vir aqui na opção File, vou escolher a opção New, ou se você quiser, você pode apertar Alt e Shift N, que você achar mais rápido. Antigamente, eu usava essa opção aqui. Se vocês lembrarem dos cursos anteriores, eu criava por aqui. Agora, não. Eu vou criar usando esse aqui, Maven Project. Então, é esse aqui que eu vou clicar, selecionando ele. Agora, eu vou aguardar. O Maven, ele tem um negócio que eu, particularmente, não gosto muito, mas, para quem quiser, pode ser útil. O Maven, ele tem, como vou dizer, modelos de projetos. Então, ah, eu quero trabalhar com um projeto de Spring. Spring, ele já tem modelos, pré-modelos, para você ter um projeto Spring pré-configurado, por exemplo. Eu não gosto, pelo seguinte motivo. Não tem muita padronização. Você pega, por exemplo, se você procurar modelos de projeto JSF, você vai achar uns três modelos. E aí, entra naquele caso também, ah, você acaba tendo que, muita coisa passa automático, sem você ver. Eu gosto de criar um projeto, vamos chamar assim, de puro. E ir adicionando as coisas conforme eu desejo. Então, o que eu vou fazer? Eu não quero usar o que ele chama de arquetipo. O arquetipo é quando você quer usar esses pré-modelos que ele tem. Então, eu vou marcar essa primeira opção aqui, ó. Para dizer que eu quero criar um projeto simples, sem me basear em algum modelo. Então, eu vou criar um projeto totalmente puro, sem nada pré-configurado. A segunda opção já veio marcada por padrão. A terceira também não precisa marcar, então você só precisa lembrar de marcar a primeira. Marcando a primeira opção, é só pressionar o botão Next. Aqui, eu preciso preencher, basicamente, as quatro primeiras informações. As outras não é necessário, para o nosso curso. Lógico que elas têm utilidade, mas eu não vou entrar tanto em detalhes. Bem, explicando as quatro primeiras. Todo projeto Maven tem o que a gente chama de artefato. O artefato são algumas configurações do projeto. O que são essas configurações? Qual é o pacote? Qual é o nome do projeto? Qual é a versão do projeto? E qual é o tipo de empacotamento? Bem, explicando cada um. Primeiro, é o Group ID. O Group ID é o pacote do projeto. Quem já estudou orientação objeto, como eu falei, o objetivo do curso não é ensinar orientação objeto, mas só relembrando, que é uma forma de você organizar o seu programa em diretórios, as suas classes Java. Geralmente, o pacote é um site ao contrário. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso projeto é o projeto da drogaria, né? Vamos supor que eu tivesse um site. Um site com domínio de professor. Então, o meu site seria delfino.pro.br Então, é, extensão pro.br é um tipo de extensão voltada para acadêmicos. Tá, e se eu tivesse o projeto da drogaria hospedado nesse site? Então, seria algo assim, né? Drogaria.delfino.pro.br Só que, por convenção, o Group ID, nomes de pacotes, é como se fosse o site ao contrário. Então, eu vou escrever ao contrário aqui. br.pro.delfino.drogaria Então, você inventa um site aí. Ó, não quer dizer que esse site tem que existir. Não, esse site pode ser... Ó, esse site mesmo, se você procurar, não existe. Tá inventando da minha cabeça. Então, você inventa aí um site e digita ele ao contrário. Não é obrigado a usar pro.br, pode ser .com, pode ser .com.br, .edu.br Você que escolhe como você quer pôr a extensão. É que o pro.br, como eu disse, é uma extensão usada por professores quando querem ter o seu site pessoal. Eu posso registrar o domínio usando essa extensão. O artefato ID é o nome do projeto. É o nome da pasta do projeto. É o nome principal dele. Geralmente, o nome principal é igual ao último nome do pacote. Então, o último nome do pacote é drogaria. Geralmente, o nome do projeto também é drogaria. Por convenção, geralmente, eles dão o nome com as primeiras letras capituladas. Ou seja, drogaria é com D maiúsculo, então. Ah, sou obrigado a seguir essa convenção? Não. Você já deve ter percebido que no mundo Java, muita coisa é convenção, não é uma regra. Mas, geralmente, muitas empresas adotam. Então, eu recomendo vocês a seguirem essa convenção. Então, geralmente, o último nome do pacote é igual ao nome do projeto, só que o nome do projeto vem com as primeiras letras maiúsculas. Agora, o pacote é digitado tudo em minúsculo. Aqui, agora, vem a versão. O verso. Essa versão, na verdade, ele já sugeriu. 001 snapshot. Na verdade, você pode inventar o nome que você quiser, a numeração que você quiser aqui. Por exemplo, no meu caso, eu vou usar, por exemplo, 1.0. Então, ah, eu posso usar 1.0.0? Pode. Posso usar letra? Pode. Essa versão, o MAV não vai controlar por você automaticamente. Na verdade, é o número de controle seu. Então, quando você for publicar o software, ah, eu vou lançar a versão 1.1, 1.2, 1.3, você tem que entrar aqui e acertar a versão. Então, você pode digitar até uma letra, 1.a. Você que escolhe 1.0, 1.2, 1.3, ou somente o número 1. Você que escolhe. Então, eu vou colocar 1.0, só para dizer que é a primeira versão do meu projeto. Aí, vem o pack. O pack, o packing, na verdade, né? O packaging, na verdade, falando em inglês correto. O packaging é o empacotamento. O que é o empacotamento? Quando você vai gerar um produto final, em Java, você tem duas opções. Ou você gera um projeto desktop, ou você gera um projeto web. Os projetos desktop, eles são os jar. Se você abrir aqui, essa segunda opção eu vou ignorar, a gente não vai usar ela. E a terceira opção é a UAR. A UAR é o tipo de empacotamento. O que é a UAR? É um arquivo compactado que tem o seu projeto web. É como se fosse um ponto zip. Existe o ponto UAR. Então, tem que lembrar de colocar ponto UAR, para dizer que quando você for publicar ele, entregar ele para o cliente, eu vou entregar um ponto UAR. Essas coisas também, depois, você pode preencher e modificar. Mas é bom já fazer correto. Então, eu preenchi essas quatro primeiras. Vou pressionar o botão FINISH. Aí, o que vai acontecer? Aqui, se você vier nessa barrinha verde aqui, e apertar aqui do lado, você vai ver que parece que ele está fazendo download. Na verdade, ele está fazendo. O que está acontecendo? Lembra que eu falei para vocês como o Maven funciona? Primeiro, ele procura na sua máquina. Se ele não achar na sua máquina, ele procura na internet. Aí, então, o que aconteceu? Existem algumas dependências que o próprio Maven necessita. Então, o que ele está fazendo? Como eu não tinha na minha máquina, ele está buscando na internet. Ah, tá. Mas onde ele está salvando essas coisas? Ele está salvando aqui, ó. No caso do Windows. No caso do Windows, você vai em C2. Usuários. Aí, você pega o seu usuário. Então, no meu caso, o usuário é o Sérgio. Dentro do usuário Sérgio, eu vou ter uma pasta .m2. Esse .m2 aqui, se você abrir, tem uma pasta repositório. Dentro da pasta repositório, aqui, ó. Essas coisas que ele está baixando agora da internet, as dependências que ele precisa. Então, quando vocês forem fazer essa videoaula, é obrigatório a utilização de internet para que ele baixe as dependências. Ah, alguém pode falar, Ah, mas Sérgio, se eu não tiver internet, o que eu faço? Se você não tiver internet, tem uma opção. Você vai precisar pedir para um amigo que ele copie a pasta .m2 dele. Então, pode copiar essa pasta .m2 para um pendrive. Eu posso copiar ela. Aí, você entra no C2.usuários, o seu usuário, e copia a M2 do colega na sua pasta. Aí, você abre o Eclipse. O que vai acontecer? O Mave vai notar que você já tem localmente. Então, ele não vai buscar remotamente. Ou seja, ele não vai buscar na internet. Então, caso você estiver com problemas ou a internet muito lenta, essas coisas, pode ser um artifício aí para você conseguir utilizar. É muito comum. Eu mesmo faço muito isso. É que eu já tinha uma M2, eu só apaguei ela para mostrar esse procedimento de download que ele está fazendo aí. Ele demora um pouco, pessoal, porque, querendo ou não, o site do Mave, ele é uma referência mundial entre o programador. Então, ele tem muito acesso. Então, às vezes, a taxa de download não é das melhores. Pode ser que demore um pouco. Vai depender também da velocidade da sua internet, essas coisas. Mas, como eu disse, a partir da segunda vez, tranquilo. A partir da segunda vez, ele já não acessa mais. Pronto. O meu acabou o download. Então, ele baixou, ó. Isso daqui, ó. Deixa eu ver quantos mega deu. Ele baixou em torno de 7 mega da internet que eram dependências que o Maven precisava. Bem, continuando. Eu vou abrir o projeto do Ogari aqui e explicar um pouco para vocês. Aqui no Java Research, ele tem quatro diretórios. Nesse primeiro aqui, ficam arquivos.java. Nesse segundo, ficam arquivos de configuração. Nesse terceiro, ficam arquivos.java de teste. Então, se você precisar testar usando o JUnit, por exemplo. E aqui ficam arquivos de configurações para as classes de teste. O Maven, ele tem sempre esse padrão de quatro diretórios de código. O que mais que é importante aqui? Se você vier aqui, src, main, webapp, esse aqui, esse webapp, é onde vai ficar os arquivos web no futuro. Então, essas são as pastas mais importantes que você tem no projeto Maven. Percebam que ele está dando um erro. O erro que ele está dando, se você quiser ver os erros, é só posicionar aqui no markers. Está acontecendo um problema que é o seguinte. Deixa eu dar uma espassada aqui só para vocês verem. O que está acontecendo, na verdade? O erro que está acontecendo é o seguinte. Sempre que eu crio um projeto Maven, ele cria o projeto Maven para Java 5. Ele cria o projeto Maven para Java 5. Isso daí, para mim, é um problema. Por quê? Porque eu tenho Java 8. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que acertar a versão do projeto. Então, eu vou ter que, no caso, acertar a versão do projeto para que, com isso, ele fique como Java 8. Então, vamos acertar isso primeiramente. Como que eu acerto isso? Para acertar isso, você tem esse arquivo aqui chamado pon.xml. O que é esse pon.xml? Esse aqui é um dos arquivos mais importantes do Maven. Dentro desse arquivo, eu vou abrir ele, pon.xml, e vou clicar aqui nesse aqui, pon.xml. Em resumo, deixa eu só aumentar um pouco a minha fonte aqui, porque ficou pequeno, para ficar melhor para vocês visualizarem os códigos. Eu esqueci de aumentar. Vamos ver. Pronto, já melhorou aí o tamanho para vocês visualizarem. Essas janelas da direita eu vou fechar aqui, que não vai servir para nada mesmo, só para ganhar mais espaço. Esse aqui é o pon.xml. Se você quiser dar uma formatada nele, é só dar ctrl, shift e f. Ele já dá uma formatada. É uma tecla de atalho do Eclipse mesmo. Essas duas primeiras linhas é um cabeçalho. Esse cabeçalho aqui não tem... É padrão. Sempre copia e cola. Na linha 3, é o modelo da versão no Maven que ele está usando. É 400 atual. O group.id nós que definimos é o pacote. Linha 5 é o nome do projeto, drogaria. Linha 6 é a versão. E linha 7 é o empacotamento. Então, ele já traz algumas coisas pré-digitadas para você. Só que falta algumas coisas. Falta eu definir qual é a codificação de caractags, qual é a versão do compilador do Maven e qual é a versão do compilador do Java. Tá. Dá para decorar isso? Não dá, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Para facilitar nesse curso, todo o projeto eu vou copiar no GitHub. E vou deixar depois lá o link para vocês baixarem o arquivo. Eu já pré-digitei aqui algumas coisas para eu copiar e colar para adiantar um pouco. Então, o que você faz? Você acessa depois aí o meu GitHub e copia também. Algumas coisas são sempre copia e cola igual. Outras, onde tiver que alterar, eu falo. Então, a primeira coisa que você vai copiar é esse aqui, ó. Codificação de caracteres. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar esse aqui e vou colar lá depois do pack. Essa linha 9 aqui é comentário, tá? Só para vocês saberem. É uma linha de comentários. Para isso que ela serve. Então, se quiser tirar, sem problemas. O que eu estou falando? Eu estou falando que aqui que a codificação de caracteres é o TF8. Isso daí é importante para evitar aqueles erros do tipo Ah, eu acabei fazendo no Linux, depois vou usar no Windows. Aí, começa a aparecer alguns caracteres zoados, né? Eles não mostram corretamente. Principalmente, acentuação. Com isso, você mata o problema. Então, é bom colocar o TF8 no projeto para evitar problema de compatibilidade. Outra coisa que você vai copiar é esse build. Esse build é um dos mais importantes. Para que serve o build? O build serve para o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer o build são parâmetros de execução. Dentro dele, o que você vai definir? Você vai definir o final name. O final name... Ah, o final name é igual ao nome do projeto? Não. Pode ser. O final name é o nome do ponto ar. Então, o projeto ele pode chamar A mas o ponto ar pode chamar X. geralmente é igual. Então, aqui eu coloquei drogaria. Então, quando eu mandar rodar o meu produto final, ele vai ser drogaria.uar. Aí, eu tenho que configurar alguns plugins. Os plugins são configurações que complementam os que o Maven utiliza. Então, eu abro plugins no plural porque eu posso ter vários. Aí, dentro eu abro a tag plugin. Nesse plugin aqui eu vou configurar o compilador. O que eu vou estar configurando? A primeira coisa que eu vou estar configurando aqui é qual é a versão do Maven. O compilador do Maven atualmente está na versão 3.3. Então, se você depois procurar no site você vai verificar isso. Tanto, o que vai acontecer? Assim que eu salvar ele geralmente vai na internet buscar algumas coisas. Porque, por padrão o Eclipse ele traz o compilador do Maven se não me falha a memória a versão 2.5. Então, ele vai precisar buscar o 3.3. Aí, sabendo que o compilador do Maven é o 3.3 qual é a versão do compilador Java? Então, aqui é o o Source e o Target lembra que eu tenho dois Javas eu tenho o Java para desenvolvedor e o Java para executar o Source é o Java para desenvolvedor Java 8 e o Target é o Java para execução também versão 8 Ah, por que a versão 1.8? É que nós temos o costume de falar Java 7 Java 6 Java 5 mas, na verdade o Java ainda não chegou na versão 2 o Java 8 na verdade é 1.8 bem feito isso vocês estão vendo aqui que o erro ainda continua por que? tem algumas configurações que você mexe no POM que eu tenho que falar para o Maven atualizar o projeto tá, como que eu faço isso? você dá botão direito no projeto botão direito vem na opção Maven update project aí ele já vai estar marcado o projeto drogaria é só você dar ok percebam que o Maven ele vai começar a atualizar algumas coisas então por exemplo já sumiu o erro um erro já sumiu que era a questão da versão do Java se você colocar aqui por exemplo o Java 7 aqui ele vai dar erro porque você não tem um 7 na sua máquina então algum tipo de erro que pode acontecer se você não tiver o Java correto instalado tá o que que é esse outro erro esse outro erro é o seguinte a partir do Eclipse Mars ele começou o que acontece quando eu crio um projeto web eu tenho que criar um arquivo que chama-se web.xml esse arquivo web.xml é um arquivo que é usado que tem configurações de alguns projetos web por padrão ele não cria esse arquivo então ele não cria aí o que ele tá falando pra mim ele tá falando que o web.xml está faltando é isso que ele tá falando pra mim então como tá faltando o que que tá acontecendo no caso porque o ar ele precisa do web.xml e tem formas também que ele não precisa então ele quer saber ah você precisa ou não do web.xml fala pra mim pra falar que você não precisa tem um comando pra falar que você precisa você cria o arquivo então agora a gente vai corrigir isso no caso eu vou precisar do web.xml então eu vou ter que criar ele na mão eu poderia usar o wizard igual o jboss tools por exemplo o netbeams e outros eles criam automaticamente já o web.xml o eclipse se você procurar ele não tem por padrão só mostrando aqui o web.xml pra você criar não tem web.xml não tem então eu vou criar na mão pra mostrar pra vocês como que isso pode ser feito vamos fazer então vou fazer do mesmo jeito vou copiar a parte porque na verdade é só um cabeçalho que é impossível decorar e aí depois vocês pegam no github o modelo bem começando então então vamos criar esse arquivo então web.xml lembrando que se você estiver usando o eclipse antes do mars ele não fica pedindo pra você criar então mas no futuro eu precisaria criar mesmo de qualquer forma então se você estiver usando o eclipse antes do mars não vai aparecer esse erro se você estiver usando o mars como eu vamos criar então você vai abrir o diretório src vai abrir o diretório main vai chegar até o web app lembrando o diretório web app conforme eu disse é aquele diretório aonde você vai ter a parte web do seu projeto dentro do web app eu tenho um diretório que chama-se web inf web inf é um diretório onde fica os arquivos de configuração da parte web então eu vou fazer isso botão direito no web app new aí eu vou escolher a opção folder aí eu vou digitar web traço inf web traço inf tem que digitar nesse padrão se não depois dá erro então vai digitar web inf e pressionar o botão finish o web xml ele tem que estar dentro do web inf agora você vai clicar com o botão direito no web inf opção novo aqui não tem xml então você vai escolher a opção outro ou vai pressionar ctrl n na opção outro você vai procurar a opção de arquivo xml xml esse aqui xml file então vou clicar em xml file vou pressionar o botão next aí eu tenho que dar um nome para ele o nome dele é obrigatório ser web.xml criado isso é só pressionar o botão finish tá aqui ele criou para mim um web.xml vazio perceba que o erro trocou trocou o erro deixa eu só fechar isso aqui o erro trocou o que aconteceu eu tenho agora o web.xml mas eu ainda não tenho o web.xml correto você vai clicar aqui no source o que vai acontecer o web.xml ele tem um cabeçalho que sinceramente é impossível de decorar então novamente vamos vir aqui eu vou copiar tudo isso daqui depois vocês copiam do github essa linha 1 eu já tenho lá então eu vou copiar da linha 2 para frente eu vou copiar e vou colar aqui essa linha 1 é para dizer que é um xml e que ele é o tf8 da linha 2 a linha 5 é um cabeçalho padrão não tem como você decorar isso olha como ele é bem feio né então não tem como decorar isso então infelizmente você vai ter que copiar e colar mesmo opa deixa eu salvar aqui para salvar você clica ou no disco ou dá ctrl s né o que eu vou colocar aqui é o display name o display name é o nome da aplicação não esse nome da aplicação é só para a parte web quando você for rodar ele vai aparecer assim nome drogaria então acaba sendo aqui qual o nome da aplicação para a parte web então é só colocar aqui o nome vocês vão ter que alterar só aqui na linha 8 é a única coisa que vocês vão ter que alterar com o nome do projeto de vocês bem ó sumiu o erro agora aqui no markers eu não tenho mais nenhum erro então agora eu já tenho um projeto web mínimo feito no maven então se ficou algum erro nessa aba markers aqui ele vai te acusar mas se você seguiu corretamente aqui não vai ficar nenhum erro então agora se você pegar para ver ó não tem mais erros no projeto geralmente pode acontecer de o update não ter funcionado corretamente o que você faz botão direito maven maven você vem aqui update project e manda forçando um update geralmente o maven sempre tem um pouco disso às vezes dá alguma falha na compilação alguma coisa aí você precisa dar um maven update de novo para forçar ele a atualizar o projeto então se você deu o maven update e o erro continua ainda provavelmente pode ser um erro de digitação só para ver se o projeto deu certo tudo mesmo como que eu gero o produto final ah eu já posso gerar um projeto web já sim você já pode gerar um projeto web como para gerar um projeto web você tem duas coisas a fazer uma que a gente chama de maven clean e outra de maven install o maven clean é para você compilar o projeto ah eu sou obrigado mas o eclipse não compila automaticamente sim o eclipse compila mas tem horas que é bom para evitar dor de cabeça recompilar para ter certeza como que eu faço o maven clean botão direito no projeto aí você vem na opção aqui room as tem aqui maven clean você clica o que vai acontecer o maven ele vai tentar recompilar todo o seu projeto está aqui no console ele procurou o projeto achou ele ele compilou deu sucesso e levou menos de um segundo e gastou seis mega de memória tá o clean ele só recompila agora como que eu crio o executável que eu entregaria para o meu cliente dessa seguinte forma botão direito maven desculpa opção errada room as maven install aqui no maven install ele vai gerar para nós ele está fazendo alguns downloads por que? para gerar o pacote ele precisa de algumas dependências que ele não tinha baixado então ele já está baixando essas dependências ele só vai fazer isso lembrando a primeira vez a primeira vez ele está baixando as dependências a partir da segunda vez que você der maven install você não precisa mais esquentar a cabeça a partir da segunda vez ele já pegou e já baixou tudo aí ó deu certo ele levou 30 segundos só mostrando para vocês vou fazer a segunda vez só para vocês verem que ele não vai da internet não maven install a segunda vez agora vai mais rápido porque ele já baixou tudo que precisava da internet agora levou 4 segundos tá aonde que está o meu projeto o seu projeto ele gera aqui ó dentro dessa pasta target ó target está aqui ó drogaria.war esse aqui esse arquivo aqui é o que você vende para o seu cliente então era só você dar ctrl c e ctrl v e copiar esse drogaria.war aqui para o seu cliente então se ele gerou drogaria.war quer dizer que o seu projeto maven está funcionando mesmo que é um projeto que não faça nada ele está funcionando corretamente bem pessoal é isso que eu queria mostrar nessa videoaula não esqueça de dar uma força compartilhando e curtindo o canal e a aula a gente se vê na próxima aí onde a gente vai dar continuidade no nosso projeto abraços até mais até mais a gente vai dar e aí